Estou escrevendo um livro, faça parte dele Estou criando uma religião, faça parte dela Eu te amo e tu me amas A educação, segurança, lazer, moradia, emprego Se há anjos nesse lugar, tudo está perfeito Deus está entre nós Faça parte desse céu, seja uma estrela Com lindo sorriso Faça parte desse céu, seja uma estrela Com lindo sorriso Estou escrevendo um livro, faça parte dele Estou criando uma religião, faça parte dela Eu te amo e tu me amas A educação, segurança, lazer, moradia, emprego Se há anjos nesse lugar, tudo está perfeito Deus está entre nós Faça parte desse céu, seja uma estrela Com lindo sorriso Faça parte desse céu, seja uma estrela Com lindo sorriso Com lindo sorriso Faça parte desse céu, seja uma estrela Com lindo sorriso Com lindo sorriso Com lindo sorriso Obrigado.